A grande questão é como eu lido com o meu medo, como eu lido com a minha raiva, como eu lido com a minha tristeza, como eu lido com esses sentimentos, porque se eu não crio estratégias para lidar com isso, eu fico presa a isso, e eu corro o risco de entrar em depressão, porque eu estou vivendo uma vida que não é a que eu queria, eu corro o risco de acessar várias coisas, porque eu não estou vivendo a vida que eu queria, com a verdade. A Poliana escreveu aqui, eu morria de medo de me separar, mas não teria alcançado a expansão de consciência que eu tenho hoje, se estivesse no meu antigo relacionamento. É isso, a gente tem medo de separar, mas depois que acontece, daí você olha assim e fala, pô, eu estou melhor agora, porque se você está querendo se separar, é porque a relação está ruim, senão você não estaria pensando em se separar. Andréia, perfeita colocação, o maior problema é a falta de amor.